Meu nome é Maria Eduarda, eu tenho 14 anos e aqui na Deleite eu comecei a fazer jazz há dois anos mais ou menos e esse ano eu comecei a fazer o contemporâneo. Eu sempre fui apaixonada por dança, desde pequenininha, desde uns oito anos de idade mais ou menos e eu sempre gostei muito de dançar, eu dançava em casa, quando os amigos do meu pai iam em casa meu pai pedia pra mim dançar pra eles, eu dançava e eu adorava. Eu comecei a procurar escolas, eu achava que eu ia achar alguma escola, só que eu não ia me, como fala, incluindo os padrões de lá, não ia conseguir acompanhar o pessoal, ia ficar muito tímida e não ia conseguir de novo. E eu achei a Deleite, o pessoal falou que é muito legal, que o pessoal ia me acolher muito bem e eu falei assim, bom, vamos tentar. Pra mim, no começo, eu fiquei um pouco tímida, com medo, porque eu não conhecia ninguém mas eu fui tentando, eu fui me esforçando e as meninas foram falando, ah, vamos lá, dança, se solta, não tenha vergonha os professores também, toda a equipe me passou muita confiança, todo mundo e os meus pais também, né, porque eu conversava muito com eles sobre isso, eles falaram, não, ó, não tenha timidez, vai lá, você é apaixonada pela dança e se solta. Perder a timidez, principalmente. Eu era muito, muito tímida e eu não fazia muitas unidades, eu não falava muito, eu não participava das aulas na escola porque eu ficava mais isolada e a dança me ajudou a perder isso e agora eu sou mais livre, assim. E também as amizades, muitos sentimentos bons que, quando eu danço, muitas coisas passam por dentro de mim, muitos sentimentos ótimos e eu consigo levar esses sentimentos para a minha vida fora da escola, para as minhas aulas, para os meus trabalhos na escola, com as minhas amigas e com a minha família também. E isso vem me ajudando muito porque eu me sinto mais em paz, me sinto melhor comigo mesma e com os outros à minha volta também. Nossa, a primeira vez que eu dancei no palco foi algo, assim, extremamente mágico para a menina. Olha, eu estava muito nervosa, antes estava aquele frio na barriga, eu tremia dos pés da cabeça e eu falava, não, vamos conseguir, vamos lá, eu respirava fundo, repassava os passos da minha cabeça. Eu falei assim, não, vai dar certo. Aí eu fui junto com o meu grupo de dança, que a gente foi apresentar e acabou dando tudo certo, mas ver as pessoas olhando para a gente, prestando atenção nos movimentos, a sintonia com a música, com os nossos sentimentos, é algo muito, muito mágico, estar em cima do palco é algo incrível. Eu achei, desde o começo, achava muito linda, uma dança, assim, extraordinária, muito legal. Os movimentos de desconstrução são muito bonitos e eu falei assim, bom, vou tentar, né? Aí a primeira aula foi super legal, eu gostei bastante, depois o final da aula a gente sempre tem uma sessão de relaxamento, a gente se solta, se travada todos os sentimentos ruins, bons, tudo daquela semana. E é uma aula, assim, muito boa, tanto para o interior quanto para nós mesmos, é uma aula, assim, muito boa mesmo. E eu me apaixonei por isso, pelos movimentos, pelos sentimentos que iam me levando e eu achei fantástico. A dança, ela é muito importante na minha vida, não me vejo sem dança, em hipótese nenhuma, porque ela realmente é parte de mim e eu não me vejo sem conseguir dançar. E eu estou no nono ano da escola, ano que vem eu vou para o ensino médio e a gente começa a pegar muito firme agora, por causa dos vestibulares que logo chegam, então é muito estudo, muito trabalho, muitas provas, provas, também tem as questões da família, então, assim, é bem corrido o meu dia a dia, mas eu sempre tenho uma hora especial que eu me separo do mundo lá fora e eu venho dançar, no qual eu me liberto aqui dentro, eu estravado tudo e é muito bom para mim isso, porque lá fora da escola é muito corrido mesmo, é aquela rotina muito agitada, tem que estudar isso, tem que fazer isso, tem que fazer trabalhinha americana e, nossa, a gente acaba nem comendo direito. E a dança, assim, dá para conciliar tudo isso, dá para fazer horários, eu consigo fazer um plano de horários para mim e aí eu tenho meu momento para a dança. Eu procurei, antes de vir para cá, muitas escolas, eu fiz aula em americana, porque eu estudo em americana, eu fiz aula em americana, fiz aulas aqui na cidade mesmo, todas as escolas são muito boas, só que aqui na The Leite eu senti que é uma família mesmo, eles te acolhem de um jeito muito especial e você se sente parte da família, então, isso quebra as barreiras da timidez, da vergonha, dos medos e isso eu achei muito importante, porque se você fica tímida, fica com medo, você não consegue se soltar para dançar e eu achei isso muito importante e eu gostei demais disso mesmo, porque foi o que me ajudou realmente. Bom, quem está pensando em começar a dançar, se está com vergonha, se tem medo, eu só digo que confie em si mesma e experimente, sabe? É algo muito importante mesmo, as pessoas falam não, ó, dançar é legal, é bonito, mas é mais do que isso, é algo que te preenche, é algo muito importante na sua vida mesmo. Eu não me vejo sem a dança, em hipótese nenhuma, eu tenho 14 anos e eu já falo isso porque é realmente algo muito importante para mim e eu só aconselho que não tenha medo, todo mundo erra e se joga, só vai, porque é algo muito legal e vocês vão gostar bastante. Associação